Ser bom em vendas não necessariamente tem a ver com o fato de eu ser introvertido ou extrovertido. Até o tímido entra nessa história. A timidez não me impede de ser bom em vendas. Tem uma coisa que as pessoas ignoram e que não é muito falado em vendas, porque a gente se atém muito às coisas que a gente vê. Só que a gente sabe que o mundo real é aquele que a gente não vê. As leis que regem o mundo que a gente vive são coisas que a gente não vê. Por exemplo, lei da gravidade. Você está vendo ela aqui? Mas se você pular num prédio, eu te garanto que a chance de cair para baixo é gigante. Você venda ou não? Em vendas, quando eu entendo que existe uma possibilidade de eu olhar para uma pessoa e perceber nela coisas que ela não diz, perceber além do que ela está me passando e me conectar de um jeito muito mais profundo, isso daqui é o que faz toda a diferença na venda. E não tem nada a ver com ser introvertido ou extrovertido. É muito mais sobre a capacidade que eu tenho de compreender o ser humano que está na minha frente de um jeito totalmente diferente. Porque aí eu tenho melhor conexão, eu tenho melhor rapor, eu vou conseguir compreender melhor as dores dela e eu vou conseguir solucioná-las como ninguém. Então, e isso é uma coisa que não se desenvolve com as técnicas que a gente tem ouvido aí. Isso é uma coisa que tem a ver com a qualidade de quem está ali disposto realmente a evoluir para perceber o outro. Ainda mais nesse mundo de hoje que a gente vive todo mundo olhando só para o seu umbigo. Então, eu vou conseguir um pouco mais profundo. Então, eu vou conseguir um pouco mais profundo. Então, eu vou conseguir um pouco mais profundo.